Para você que gosta de modernidade, uma decoração atraente aos olhos e praticidade, aqui vai uma aposta super sofisticada para sua casa, a mesa lateral. Essa mesinha, além de útil, é uma peça-chave para a decoração de qualquer ambiente, principalmente da sala, e por isso, separamos hoje 40 modelos para você se inspirar. Uma mesa lateral que predomina o preto, interagindo perfeitamente com a poltrona cinza. Um conjunto com cores vivas que vão trazer alegria e vida para a decoração da sua casa. Se divirta com as cores das suas mesas laterais. Uma mesa lateral com cores escuras casa muito bem com uma decoração clara da sala, e é isso que podemos observar nessa foto. Você escolhe o que colocar em sua mesa lateral. Como podemos ver, temos opções que vão de livros a belas plantinhas. Cores amadeiradas podem trazer uma porção de ideias para a sua decoração. Agora é com você, só escolher o que vai te fazer mais satisfeito com o seu ambiente. Cortes maravilhosos, sendo complementados com um belo mármore branco. A elegância mora nessa mesa lateral. Essa opção de mesa lateral mostra como você pode brincar com as cores no mesmo ambiente. Sua criatividade pode renovar a casa. Além de ser lindo, tem uma gaveta para você guardar os seus pertences. Beleza e praticidade unidos em uma mesa lateral. Quer elegância? Pois aí está, uma mesa lateral com a base em prata e um suporte todo em vidro. Olha a sutileza dessa bailarina de decoração. Ela só não consegue ser mais sutil do que as próprias mesas laterais. Essa é bem diferente, mas quem disse que o diferente também não pode ser lindo. A prova disso está nessas mesinhas laterais feitas com caixotes baús. Esse conjunto é para quem gosta da cor azul dominando em casa. Com cores tão belas, como não se apaixonar por esse conjunto? Bem delicada, se unem como se fossem irmãs. Esse azul trouxe uma beleza a mais para essa mesa lateral. Essa junção deu muito certo. Duas mesinhas de madeira que são peça coringa e se encaixam em qualquer ambiente. Multifuncional é o que essa mesa lateral nos diria se falasse. Além de ser perfeita para a decoração do seu ambiente, serve como apoio para copos e muito mais. Um encanto, não acha? Essas falam por si só. Com a parte superior espelhada, trazem uma modernidade incrível para qualquer ambiente. Uma combinação maravilhosa. Vamos combinar que branco e preto sempre se encaixam perfeitamente, né? Um conjunto de variados tamanhos que te dá um show de sofisticação quando o assunto é mesa lateral. Com cortes curvados, essa mesa lateral brinca com nossos olhos, sem falar nesse dourado, que é a cor da elegância e que mais chama a atenção nessas mesinhas. Para quem está achando que é uma escultura, não te julgo, realmente parece. Mas na verdade é uma mesa lateral. E que mesa, hein? Super funcional e clássica. Branco combina com qualquer decoração. Vamos combinar, né? E essa mesa, além de ser linda, é bem espaçosa. Dá para abusar na hora de enfeitar ela mesma. Rústica, sim. E o que tem de rústica, tem de bela. Se quer uma decoração clássica, aposte nessa mesa que é sucesso. Aqui, temos uma moderna e sofisticada, com diversas possibilidades de decoração. Que modernidade! Esse mármore branco com essa base rosê trouxe um luxo único a essa mesa lateral. Preto traz uma elegância surreal ao seu ambiente decorado. Arrisque nessa peça que você irá se dar bem. Que perfeição! Esse conjunto trouxe um brilho maravilhoso para esse ambiente e só fez ressaltar a beleza do sofá. Com uma estrutura moderna e bem diferenciada, essa mesa lateral te instiga com esses cortes sob medida. Se quer fugir do clássico na sua casa, pode investir nela. Além de linda, te proporciona muito espaço para colocar livros, como decoração e outras opções ao seu agrado. Pode-se jogar nessas possibilidades. Com cortes estonteantes, essa mesa lateral brinca com a sua imaginação. É elegante, moderna e ficou um espetáculo com essas folhas em cima, né? Invista em plantas na decoração, que também é sucesso. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever em nosso canal. Até o próximo vídeo!